Vida que entoa uma nova canção Vento que sopra em qualquer direção Ouvi sua voz, mas não sabes dizer De onde vem, nem pra onde vais Se a graça divina teus anseios ouviu E a porta de nova existência se abriu É tua chance de recomeçar E escrever a mais bela história Romper em nova alvorada E refazer a jornada De certo ninguém pode ver A ventura dos céus Sem de novo nascer A ventura dos céus Se a graça divina teus anseios Deus ouviu E a porta de nova existência se abriu É tua chance de recomeçar E escrever a mais bela história Romper em nova alvorada E refazer a jornada De certo ninguém pode ver A ventura dos céus Sem de novo nascer Sem de novo nascer Com o mil Romper em nova alvorada E refazer a jornada De certo ninguém pode ver De certo ninguém pode ver A ventura dos céus Sem de novo nascer Sem de novo nascer A ventura dos céus Sem de novo nascer Sem de novo nascer Sem de novo nascer Sem de novo nascer Se a graça dos céus Sem de novo nascer